Maria Maria entra na cidade chorando Perguntando onde for que nós perdemos a Jesus Você é preocupado, busca ele de um lado pro outro Perdemos Jesus na festa e agora o que fazer? Essa história se impede de ver Melhor surgirá Estão perdendo Jesus na festa de sério Com outras coisas A festa pode ser com todos os pecadores Convidados sobres Mas a festa não perde a Jesus A festa é pobre A festa pode ser com todos os pecadores A festa é pobre 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 A festa é diferente A gente se sente Quando ele fala A terra O mal se cai Ele mata Em casa a festa Ele manda Ele comanda O grande cantar O acento O acento do mundo Tem que chorar É a dor 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 Tem que chorar De que é a dor Tem que chorar Em honor Com outro Tá Comidée Lola Comprada De dor Lula Tem que gastar Ave Tem que chorar Comprada Comprada Aaa Pois É Mas a velha nós queremos sorrir Quando Jesus está presente a diferença é consciência Quando Ele toma a terra, bala, o mal se caia em meu pai E a tanta gente anda e o amado tem de cantar Tu és sempre que tu me ajuda, faz teu querer, Senhor Tu és a única estrela que vem aqui, faz teu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor É o nome da festa Eu tenho um grande mal, que eu tenho de cantar Tu és sempre que tu me ajuda, a mal, eu sai de forma contra de te ajudar Fica com o outro, essa festa gosta de reanalogar A minha salva pura também tem paixão E toda a vida inteira está no coração Tu é resistível, talvez você está aqui Que é no rosto dessa festa, nós queremos te ouvir Fazer o que é esse mundo